Fala aí galera, tô aqui com o Amplus 6 Mostrar pra vocês, ó Esse aqui a tampa tá completamente quebrada Dá pra ver, ó Inclusive descascando E o cliente trouxe uma Nova, ó Parece metal, mas é vidro, tá? A gente vai tá fazendo a troca Essa tampa está parcialmente solta Mas os locais onde ela não está solta ainda Vou passar um pouco de álcool isopropílico Pra reagir junto à cola, tá? Aonde quer que esteja presa ainda E venho apenas com a ventosa Na área central Espátula plástica Sempre dêem preferência a usar Espátulas de plástico Aqui, ó Por quê? A gente tá trabalhando numa tampa de vidro Digamos que a tampa esteja inteira Você vai usar um objeto metálico Pra poder tirar E vai acabar Tirando aqui, ó A tampa praticamente solta Vocês podem ver? Caso vocês venham a retirar Essa tampa Retirem ela primeiro pela lateral Aonde fica Os dois botões Do lado oposto ao Botão A gaveta do chip Por quê? Vocês podem ver Esse já foi aberto A bateria já foi trocada Aqui a gente não precisa remover As chapas na parte traseira Pra remover A biometria A conexão da biometria Aqui a gente tem uma fita Essa fita aqui Eu vou levantar ela Vocês podem ver Que a gente já tem acesso A essa borracha aqui, ó Vermelha Eu vou retirar A borracha vermelha Junto com a borracha vermelha Eu retirei Essa chapa de metal Retirando essa chapa de metal A gente desconecta a bateria E juntamente Desconecta a biometria Aqui a forma da gente Remover a tampa Abrir O Amplu 6 Aqui a gente tem Biometria Flash Minto Biometria Lente do flash E a lente da câmera Pra remover Um pouco de álcool isopropílico Do lado Na biometria onde é colado E na sua lateral também Vou vir a empurrar Pra dentro De fora pra dentro Aqui, ó Vocês podem ver, ó A lente da câmera já Descolando Lente da câmera Vou remover Vou remover aqui E centralizar A lente do flash Lembrando, ainda vou colar, tá E agora a biometria Mesma coisa Empurrei Vocês podem ver que a tampa Tá soltando a tinta Quase que por completo Até ajuda a gente A remover Aqui, ó Botei um pouquinho de álcool Biometria removida Aqui eu vou passar um pouco de cola Em todos Pra garantir que eles não saiam no local Mas só pra vocês terem ideia Aqui, ó Pra verem A tampa nova Com a biometria Lente de câmera E lente Do flash Vídeozinho rápido e simples Mostrando pra vocês Como é fácil e simples Trocar a tampa Do Antluz 6 Valeu, galera Até o próximo vídeo Não esquece de se inscrever E dar o like Vou ter que fazer uma limpeza aqui Que vocês podem ver, ó Ainda tem um pouco de tinta E cola Da anterior aqui Vai demorar Até o próximo vídeo, hein Tchau 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 Tchau